A de abusada? Tomou? Betina, eu tenho 22 anos e tenho 1 milhão e 42 mil reais de dívida acumulada E aí? Cala a boca, eu te perguntei alguma coisa! Deixa eu até calar minha boca pra não ter que reencarnar Ah, tu acha que tu vai entrar no céu? Não sei, São Pedro É o homem da Larissa Manoel Fique em paz Gostou, louro? Gostei o caralho, dona queimou minha boca E a gai de honora, entendeu? Essa já falou essa porra mais 500 vezes E o quê? Jogas Juntos? Lá fora você anunciou que tinha saído essa merda M Mate o véi Tóxico que ele aguenta o suspeito aqui, não aguenta NUNCA Você me ouviu bem? NUNCA Open bar E Pernil Kid Que cajuzinho R Ah, tá bigolduda Se não pagar pensão, a gente manda pra prisão Pernil Tô cagando, não vou nem dormir essa noite Pud Uma amizada diferente Vê De Velha puta X o que que é? Xiu E Z Zé pequeno, porra Do GutoTV VAMOS APRENDER VAMOS APREENDER